Olá, hoje eu quero comentar com vocês uma situação que não damos muita importância inicialmente, que é o caso da surdez de aparecimento súbito, ou seja, de repente ela acontece. As causas são variadas, desde os traumas do tímpano até as infecções e algumas alterações vasculares. Nessa situação, a pessoa fica sem escutar os sons de um dos lados, mas como escuta do outro, deixa a situação a ser resolvida para depois e aí pode ocorrer a perda da audição de forma permanente. Caso o tratamento seja precoce, as chances do retorno à audição são grandes. Portanto, nessa situação, não deixe para depois. Procure uma orientação o mais breve possível.